Chayane Novais Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você está arrumando o que ele revirou Sei que esse sentimento é pendente Que insiste em bagunça minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu só quero que você me faça Só mais um favor Que ainda não me chame de minha nega Que ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Que ainda não me chame de minha nega Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Um abraço aí pra Sérgio Freitas É uma prova de amor É uma prova de amor Mas eu só quero que você me faça Só mais um abraço aí pra Sérgio Freitas Que ainda não me chame de minha nega Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Que ainda não me chame de minha nega Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Não dá mais É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Não quero mais, tô vendo que a gente não tá tudo certo Falar demais, ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem e tem Um jeito gostoso que prende, um jeito na cama me rende E um olhar safado que chama E uma pegada que deslama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, um jeito na cama me rende E um olhar safado que chama E uma pegada que deslama Me diz como é que não te ama Não quero mais, tô vendo que a gente não tá tudo certo Falar demais, ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo gostoso que prende, um jeito na cama me rende E um olhar safado que chama E uma pegada que deslama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, um jeito na cama me rende E um olhar safado que chama E uma pegada que deslama Me diz como é que não te ama Alô Lucifânia de Paripiranga, Bahia E o nosso bom clube, Chayane Novaes A novinha do Facebook Quando a gente se encontrar Lá na frente eu vou dizer Que valeu te conhecer Mas foi melhor eu te esquecer Uma dose eu vou tomar Toco o play e não vou parar Mas se é passado sai pra lá Que o meu presente tá melhor Faço de tudo pra esquecer Sofri uma vez e nunca mais eu vou sofrer Conheci a liberdade, nunca mais vou me prender Uma vez solteira, solteira Uma vez solteira, solteira até morrer Conheci a liberdade, nunca mais vou me prender Uma vez solteira, solteira até morrer Alô Cabeção, penso na cabeça Acervo News.net Quando a gente se encontrar Lá na frente eu vou dizer Que valeu te conhecer Que valeu te conhecer Mas foi melhor eu te esquecer Uma dose eu vou tomar Toco o play e não vou parar Mas se é passado sai pra lá Que o meu presente tá melhor Faço de tudo pra esquecer Sofri uma vez e nunca mais eu vou sofrer Conheci a liberdade, nunca mais vou me prender Uma vez solteira, solteira até morrer Conheci a liberdade, nunca mais vou me prender Uma vez solteira, solteira até morrer Conheci a liberdade, nunca mais vou me prender Uma vez solteira, solteira até morrer Conheci a liberdade, nunca mais vou me prender Uma vez solteira, solteira até morrer Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina em baixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chassinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar a nossa é minha e não é sua Já vou deixando bem claro Que esse contrato é vitalício Cê tá malato aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão Juntos cê vai girar isso Cê tá malato aqui comigo Embora das marcas Acordar com beijo Esse contrato Esse contrato é vitalício Cê tá malato aqui comigo Nesse contrato da paixão Aí tá bom Rapariga não Rapariga não Rapariga não Rapariga não Lave sua boca Com água e sapão Rapariga não Rapariga não Rapariga não Não é só corpinho bonita Não é só corpinho Não é só corpinho Não é só corpinho Eu te chamando Eu te chamando de amor Amor Eu te chamando de amor 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 Baixinho no seu ouvido Amor 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 Baixinho no seu ouvido Amor 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 Alô Roberta Chame e puxa Não tem um duvidado Que é você que eu amo Que o meu coração é seu É seu A gente briga, mas tudo acaba na cama E eu te chamando de amor, amor Eu te chamando de amor, amor Amor, amor Baixinho no seu ouvido 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 Essa vai pra minha galera, seu pai do Cidade Nova É, amei sozinha, só agora me dou conta Que o seu sorriso era só da boca pra fora Desde o início eu senti, eu percebi Mas eu não queria aceitar É, valorizei cada segundo do seu lado Mesmo sabendo a dor de um minuto sem você E na esperança de um dia bem melhor Eu teimava em acreditar Você, tu tantas vezes me beijou sem sentir nada Eu não duvido, seu prazer foi só fachada Você tá errada e ainda quer me convencer Tudo bem, eu entendi quem é você Dizando Não tem conceito, amor Caiu, quebrou Falsas verdades Me deixou de herança O que me fez foi quebra de confiança Dizando Não tem conceito, amor Caiu, quebrou Suas mentiras Viraram lendas Quem bate e esquece, quem apanha lembra Meu parceiro, zoeira legal Dizemão de bom fim Chayane Novaes A novinha do Facebook Chame e puxe A novinha do Facebook Você, tu tantas vezes me beijou sem sentir nada Eu não duvido, seu prazer foi só fachada Você tá errada e ainda quer me convencer Tudo bem, eu entendi quem é você Dizando Não tem conceito, amor Caiu, quebrou Falsas verdades Me deixou de herança O que me fez foi quebra de confiança Dizando Não tem conceito, amor Caiu, quebrou Suas mentiras Viraram lendas Quem bate e esquece, quem apanha lembra Alô, Ita Luzeteis História esta, parceiro A novinha do Facebook Acervo News Eu te conheço bem Eu te conheço bem Você é o terceiro Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar Você é o terceiro que me perdeu Hey, aí, 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 aí Joiane Novas A novinha do Facebook Chame e poxe Você tinha tudo pra daqui Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita do meu sonho A pessoa do lado na foto A razão da frase que eu posso O bom dia quando eu acordo Mas escolho eu ser só uma canção Que toque e faz lembrar da gente Cheiro de perfume no inconsciente O beijo perdido procurado por nós dois Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade É, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade E não passou de chuva de verão No fim de tarde Mas escolho eu ser só uma canção Que toque e faz lembrar da gente Cheiro de perfume no inconsciente O beijo perdido procurado por nós dois É, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade E não passou de chuva de verão No fim de tarde De novo não Mais uma vez largado na frente de casa Sentado embriagado na minha calçada É só eu abrir o portão que você vem dizendo Volta comigo que eu tô quase morrendo Não tá sendo legal pra minha gente se ver Só eu me lembro o quanto você me fez sofrer E hoje eu sei que você também tá sofrendo O que plantou agora tá sofrendo Se lembra Você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de voltar pra casa E às vezes vem chorar na minha calçada Você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de voltar pra casa E às vezes vem chorar na minha calçada De novo não Mais uma vez largado na frente de casa Sentado embriagado na minha calçada É só eu abrir o portão que você vem dizendo Volta comigo que eu tô quase morrendo Não tá sendo legal pra minha gente se ver Só eu me lembro o quanto você me fez sofrer E hoje eu sei que você também tá sofrendo O que plantou agora tá colhendo Se lembra Você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de voltar pra casa E às vezes vem chorar na minha calçada Você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de voltar pra casa E às vezes vem chorar na minha calçada Ah, novinha do Facebook Chame e puxe Tô levando uma vida de cão Tô sofrendo E vou te contar minha situação Ele me pediu separação Ô, seu advogado Isso tá atormentando a minha vida Tá me deixando num beco sem saída Há uns dias não durmo direito Só por causa de um bonitão E a carne é pra que eu caia em tentação Ele já tá falando em divorciação Me diz aí, doutor, o que é que eu faço agora? Se eu fui a errada da história Tudo que eu tinha eu joguei fora Seu advogado Fala pro juiz que o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Perdi o melhor homem do mundo Seu advogado Só entrega o último recado a ele Que eu não consigo olhar na cara dele Que ainda estou muito envergonhada Mas que por ele continuo apaixonada O seu advogado Isso tá atormentando a minha vida Tá me deixando num beco sem saída Há uns dias dando o meu direito Só por causa de um bonitão E a carne é pra que eu caia em tentação Ele já tá falando em divorciação Me diz aí, doutor, o que é que eu faço agora? Se eu fui a errada da história Tudo que eu tinha eu joguei fora Seu advogado Fala pro juiz que o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Perdi o melhor homem do mundo Seu advogado Só entrega o último recado a ele Que eu não consigo olhar na cara dele Que ainda estou muito envergonhada Mas que por ele continuo apaixonada Alô, Carlos Freitas Tamo junto, meu parceiro Chame e puxe Passei o dia todo pensando em você E ainda não encontrei Um antídoto pra te esquecer Como que eu faço pra tirar da cabeça Se deu checkmate no meu coração 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 Sorte é de encontrar Sorte é de encontrar e azar de quem perdeu Alô, Fábio C10, uma oral de Aracaju Tamo junto, meu parceiro A novinha do Facebook Toda vez que eu penso em você Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro De tudo que passei No início Foi tudo tão perfeito Que fique claro Que eu sempre te amei Mas você me machucou E batiu meu coração Em vários pedaços Pra você foi fácil Amor, eu não vou mais sofrer Por alguém que nunca me amou E só me usou E me desprezou Não, não, não vou mais sofrer Jamais Eu não devia Eu não devia Te entregar O meu amor Depois de tudo Que me fez Você pede Pra voltar Mas não dá mais O meu amor Por você acabou Eu vou curtir Eu vou curtir Viver O que não vivi Porque perdi meu tempo com você Eu vou curtir Eu vou curtir Eu vou curtir Viver O que não vivi Porque perdi meu tempo com você Alô, Paulina, Nathalie Chame e puxe Não, não, não vou mais sofrer Jamais Eu não devia Eu não devia Te entregar O meu amor Depois de tudo Que me fez Você pede Pra voltar Mas não dá mais O meu amor Por você acabou Eu vou curtir Viver O que não vivi Porque perdi meu tempo com você Eu vou curtir Viver O que não vivi Porque perdi meu tempo com você Alô, doutor Mário Brito Jayane Novaes Chame e puxe A novinha do Facebook Você tem O mesmo cheiro do perfume dele Acorda seis Vai caminhar e ainda faz dieta Mudou o jeito de falar Faz de tudo pra me agradar Pra quem não sabia cozinhar Preparou a mesa do jantar E a música que ele gostava Você fez questão de colocar Pra tocar Quase que me convenceu Mas na hora de fazer amor Você não é ele Você tenta se esforçar Mas não faz do jeito dele Me desculpe Eu travei o que eu falei Desconsidera A novela acabou Chega de fazer amor Pensando nele Pra quem não sabia cozinhar Pra quem não sabia cozinhar Preparou a mesa do jantar E a música que ele gostava E a música que ele gostava E a música que ele gostava Você fez questão de colocar Pra tocar Quase que me convencer Quase que me convenceu Chega de fazer amor Pensando nele Pensando nele E a música que ele gostava E ele corta os outros Porque seu coração está em capuz Quem foi o culpado não me interessa Pra ganhar ele eu não tenho pressa Espero uma primavera Ou só um fim de festa E compensa esperar Eu sei que compensa esperar Se em outras bocas só deixou saudade E os seus amores foram de passagem Aceito ser mais uma tentativa Vem que num beijo resolva sua vida E separa e se separa e se separa e fica Baiano CD, o moral de Recife, chame e puxe Quem foi o culpado não me interessa Pra ganhar ele eu não tenho pressa Espero uma primavera ou só um fim de festa E compensa esperar Eu sei que compensa esperar Se em outras bocas só deixou saudade E os seus amores foram de passagem Aceito ser mais uma tentativa Vai que num beijo resolva sua vida Se em outras bocas só deixou saudade E os seus amores foram de passagem Aceito ser mais uma tentativa Vai que num beijo resolva sua vida Aí separa e fica Ai, 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 ai Aí separa e fica Ai, 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 ai Minha amiga Andréia, chame e puxe Acordei antes das seis no domingo e nem liguei Eu chutei o pé da cama e nem polícia eu reclamei Se debaixo desse céu Tudo tem sentido, tudo tem sentido, tem razão e tem porquê Se eu já tenho esse amor Então não existe nada mais que eu possa querer Ai, 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 ai Só quero um mundo pouco mais suave Mais suave, mais leal Se for pra tega é então que seja de amor Mais sorrisos de verdade E mais gente transformando a vida pra melhor Chame e puxe Chame e puxe Só quero um mundo pouco mais suave Mais suave, mais leal Se for pra tega é então que seja de amor Mais sorrisos de verdade E mais gente transformando a vida pra melhor Mais suave, mais leal Se for pra tega é então que seja de amor Mais sorrisos de verdade E mais gente transformando a vida pra melhor